E os Estados Unidos se preparam para a chegada de um novo furacão que promete ser um dos mais fortes do ano. É pra lá que a gente vai agora com a Juliana Rios, que é quem tem as informações. Juliana, bom dia. Mari, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Pois é, hoje de manhã já tá dando pra sentir um pouco do ventinho dessa tempestade que tá chegando aqui na Flórida. É o furacão Helene que se formou no Mar do Caribe e está vindo com força total pra cá. E por aqui a população já começou a se preparar pra chegada desse furacão. Muitas lojas já foram protegidas com placas e tapumes. Moradores já começaram a armazenar alimentos e defender as casas com sacos de areia pra evitar inundações. O Helene se formou no Golfo do México e por enquanto permanece classificado como tempestade tropical. Mas a previsão é de que ganhe força na noite de hoje e chegue aqui na Flórida entre amanhã e sexta-feira como um furacão de categoria 3 numa escala que vai até 5. O Centro Nacional de Furacões já alertou que Helene vem com alto poder destrutivo com previsão de chuvas torrenciais e tempestades fatais. E a gente segue em atenção por aqui. Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Edu Mari.